Vá! Yeah, let's go! É! Tá aí! Tá aí, gente, onde? Como é isso? É aí, é aí! É aí! É que é a cara. É! Não, 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 não. Obvias a princê-se O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não pode. Veja que vem, não me vejo. Não, não, não. Nani? Olha, é um rumo aqui. Te treco. Te treco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mas não pode. Vai, 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 vai. Não vai, vai, vai. Aici, 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 aici. Vem, 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 vem. Vem, amandoi. Espate, espate, espate. Aici é o caie. Amandoi s-au des aici. Aici, 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 aici. Aici, 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 aici. Bah! Ah, cara. Tá, nem. Ninguém vai focar. Fé, cuida isso, aici, cuida isso! Fala. Fala em cabeça. Falei aqui. Falei lá. Falei, Falei, Falei. e aí e aí oi E aí é um oi Apoi, geama. Bah, não caiu. What the fuck? Onde são os nebel? Aqui, aqui, aqui. São um podreco. Sim, vamos lá. Vamos. Espera aí. Sinto aqui, onde é? Oh, não, é aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Não mais. Ok. Não, 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 não. Eu saí, eu saí, eu saí. Eu saí, eu saí, eu saí. Não, 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 não. Era muito bom, realmente. Oh, não, 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 não. Ai, cara. O que eu disse? O que eu disse? Ai, cara? Ai, cara, vim, veni. Seria. Temos que mexeram em lugar a ambos. Tchau! P 4 Olha aí Ha... Ai! Ai Ai Hai é da help Muarei, que seri! Cāで! Mam... Ahma Sal und här cord! Vem, 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 vem Vamos, ele está lá Vai lá, vila Vá lá, está aí, vando Problem Já nem vai ter o que xemo Atau Grava o armão e vamos Ateu 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 Eu não tenho que ir lá com Não tem que ir Chiquinha, não tem que ir Chiquinha? Chiquinha, não tem que ir Não 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 Vamos lá? Não Chiquinha 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 Chiquinha, não tira Chiquinha Chiquinha, não tem que ir Ele disse que ele está no meu, só eu Eu acho que ele está fixado Eu vou dar um fixado Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não 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 Me dá um Me dá um o armo Pai Pai o que é o armoço? Deu o que é o armoço? Achei meu o armoço Falei quiet O que é? Você está no meu full flash Você está no meu full flash, não sei por onde eu trago Lul, o que eu prendi? O que eu prendi? O que eu prendi? O que eu prendi? B-O Mano Ei, vai te, Rambus Onde? Aici Ai que eu vou pôr aici Eu vou pôr aici Eu vou pôr aici Eu vou pôr aici Ei caño Eu vou pôr aici Eu vou pôr aici E fixe? Aici E aí? Não é? É que anda lá, não é isso? E aí, não vou! O que é isso? Eu não disse, cara! Ok, mas mas o que é? Seu familiar com esse... Com esse... Bom Come on, come on, come on, come on Orca-te em cima, orca-te, aici, aici, aici Orca-te em cima Bai, estai ma, estai ma, estai Estai em cima, estai Man, não dá click no ar